Irmãos Parachá, a Parachá Mispatim, ela inicia esse conjugamento, depois são palavras que é a palavra de Adonai. Abre aí para você ver em Êxodo capítulo 21. Por que que ela começa com Êxodo 21, o servo e a serva, esse é o título da Parachá. Porque há aqui uma escolha individual e uma escolha que precisa ser permanente, é viver com o seu Senhor, se dedicar inteiramente a Ele, que é o dono da nossa vida. Essa dedicação tem que ser real e verdadeira, você verá. Êxodo capítulo 21. O servo e a serva é o título da Parachá. Eis os julgamentos que colocarás diante deles, porque esse julgamento, ele é individual, é para mim e para você, para que eu e você possamos escolher uma posição a tomarmos. Então, ele diz, eis os julgamentos que colocarás diante deles. Na tradução habitual são, estes são os estatutos que lhes proporás. Eis os julgamentos que colocarás diante deles, para que cada um de nós individualmente seja julgado. O versículo 2. Se comprares um servo ou um escravo hebreu, ele servirá apenas seis anos e no sétimo ano ele partirá livre gratuitamente. Livre em total liberdade no sétimo ano. O termo hebreu aqui, no hebraico, é hibri. Hibri no hebraico. Significa por si só, escravo. Homem que não tem sua liberdade e que ela está em poder de outro. Que o homem que não tem a sua liberdade, porque a sua liberdade está nas mãos de Adonai. Se você quiser entregá-la a Adonai, então você não é livre. Porque eu acho interessante que as pessoas acham que aqui na congregação, por ensinar os mandamentos e cobrar de vocês, mandamento, nós aprisionamos vocês. Não, não. Adonai que não te liberta. Se ele te libertar, deixar você ir livre, fazer o que você quiser. Então, você não está inserido nesse contexto de hebreu, de servo e de serva. Porque o servo e a serva se submetem. Submetem a quem? A seu senhor, que é Adonai. Por isso que o termo por si só, aqui hebreu, significa escravo, é servo, né? Então, nós podemos compreender que a Torá está falando aqui de uma servidão temporária. Pode servir, mas temporariamente. A duração desse contrato é de apenas seis anos. Olha aí, a duração do contrato é de apenas seis anos. Então, mispatim, julgamento, são leis que vão promulgar segurança, sobrevivência da sociedade humana. São leis que vão promulgar, sobrevivência. Porque se você não estiver debaixo das mãos de Adonai, você estará debaixo das mãos de outro senhor. De outro senhor. E os outros senhores aí, você sabe, que eles te dão uma liberdade dura. Eles te dão uma liberdade dura e te cobram, e às vezes é você mesmo, dia e noite. E você tem que trabalhar para eles e pagando-lhes o preço devido para se manter nessa escravidão. Vamos em Deuteronômio 15 para você entender melhor que isso é um mandamento. Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio 15, do versículo 12 ao versículo 18. Olha só o que ele fala aqui, em Deuteronômio 15. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, olha o período curto. Seis anos te servirá, mas no sétimo ano despedirá forro. E quando de ti o despedires forro, não despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o eterno teu Elohim te tiver abençoado, lhe darás. Por quê? Lembrar-te-ás. Memoriza. Traz a tua memória. Que fostes escravo no Egito. Que fostes preso nas mãos de um senhor duro. Um déspota violento que te obrigava a trabalhar para que ele pudesse comer e se fartar no seu palácio. Memoriza isso. É isso que a dona Aida está falando. Ele te resgatou das mãos desse senhor. Faraó, rei do Egito. Por isso ele te ordena hoje. Este mandamento aqui na nossa tradução diz. Por isso te ordeno hoje este mandamento. Nas traduções habituais diz assim. Melhor do que nessa outra que eu tenho. Por isso que te ordeno hoje. Te ordeno hoje. É isso aí. Na nossa tradução te ordeno este mandamento. Eu te dou esta ordem na outra tradução. Aqui eu te dou um mandamento. Isso é mandamento. Se libertar e libertar o outro. Porque se você não estiver liberto, você não tem condições de libertar o outro. Se você não se submeter, se você disser para Adonai. A comida que tu me das, eu estou enjoada dela. Eu quero voltar ao Egito e comer a comida do Egito. A Torá não proíbe comer carne, tá? Lembrando a vocês. Não proíbe. Ela proíbe exageros. A Torá proíbe todo e qualquer exageros. Então a ordem aqui é o que? Libertar escravos. Hebreus. Por quê? Vai distinguir o escravo hebreu do escravo cananeu. O escravo hebreu, o servo e a serva. É diferente do escravo cananeu. O servo e a serva é diferente do homem lá do mundo. O que tem a sua serviço mais fácil de se dobrar é diferente do outro para se submeter. Olha o versículo 16. Se porém ele te disser, eu não quero deixar-te. Olha só. Porque ama a ti e a tua família e se sente bem contigo. E se ele te diz, não sairei da tua casa, pois ele te ama com a tua casa, assim ele permanecerá contigo. Você vê que uma legislação subliminar, uma atitude, um elemento aqui totalmente subjetivo é o amor. Quem pega no amor? Ninguém. Mas ele é sentido e expresso ao seu Senhor que ele ama e que ele quer permanecer na casa de Adonai. Ele quer permanecer na casa. Esse é o julgamento. Você tem que pedir a Adonai para te julgar hoje, meu amor. Se não sobre esta questão de você se submeter inteiramente a ele para que ele seja o seu Senhor e não faraó rei do Egito. Hoje. É isso que a Mispat tem julgamento. Por que que ele lê o texto de números 11? Ele lê o texto de números 11 porque ali eles queriam outra comida e não a Torá. Por isso que a Parachá se divide em duas questões. Julgamento e palavras. Já no capítulo 22 são palavras que vão julgar. Aqui Adonai vai julgar a mim e a você. Depois a própria Torá que vai julgar. Então, esse elemento subjetivo aqui vai modificar a situação legal. Esse elemento é o amor. O servo prefere ser súdito do rei. Do rei, Messias. Do reinado, do machia. Da era messiânica que se estende em nossos dias. Por isso que é urgente você se submeter a ele. É urgente. Você prefere, então, ser dedicado, ser súdito desse rei. Por isso que o Salmo 72 é lido nesta Parachá Mispatim. Porque você e eu escolhemos servir ao rei. Trabalhar para ele e não para o rei do Egito. Você deseja ser dedicado ao seu serviço. Você deseja ser um sacerdote fiel. Um sacerdote fiel. Sendo assim, o primeiro passo nesse processo é o de servir e permanecer na casa do seu Senhor. Na casa e no meio, no centro da casa e das atividades da casa. É isso. O segundo passo do Senhor você vai encontrar no versículo 17. Então, tomarás uma só vela. Toma o furador. Aplica-o na orelha dele, na porta ou dela. Na orelha dele ou dela. E ele será um servo em perenidade. Vai lá e fura a sua orelha, marcando-o. O servo que ouviu a palavra lá no Monte Sinai. Ouviu a Torá lá, êxodo capítulo 19. Ouve lá. Vai lá comigo. Segura aqui e vai lá. Você ouviu lá. Quando está lá, Moisés... Olha aqui no capítulo 19 de êxodo. Você ouviu lá. E disse para Adonai que tudo o que o Eterno falou, faremos. Só até aí. Versículo 8. No capítulo 19 de êxodo, que você bem conhece, Moisés agora vai se apresentar diante de Adonai, o povo todo purificado. E o povo declarou tudo o que o Eterno falou, faremos. Faremos. Então, o ouvido é esse que ouviu lá no Sinai e vai fazer. Que ouviu na Torá e vai fazer. É isso, Miss Patim. É isso aí. Então, você veja aqui. Tomou a sua vela, levou a porta e ele te servirá em perenidade. Nós não devemos preferir... Vou dizer. Nós não devemos preferir ser subjugados a outros homens. Nós não devemos, vou repetir, preferir sermos subjugados a outros homens por uma dura liberdade. Porque os homens nos dão uma dura liberdade. Tem um grupo aí que colocou o nome do grupo, o cantor, Sal. Sal. Servidores e adoradores livres. Passaram por Miss Patim e não conhecem Miss Patim. Porque eles estão anunciando uma liberdade para estar nas mãos deles mesmos. Os senhores deles são eles mesmos. Eles mesmos são os senhores deles. Ou então estão nas mãos de outros homens ou de uma mulher qualquer. Sal. Adoradores livres. Você só é livre, meu amor. Se você se submeter a Adonai. Porque o mundo vai te subjugar. Por isso que há uma necessidade urgente, agora, nesse momento. De submeter a Adonai. O reino se estabelece. Só não reconhece quem não quer. Interessante que de ontem para hoje, eu tive tempo de ligar a televisão duas vezes. Ontem à noite, quando eu fui me deitar, o que eu vejo? A sinagoga de Recife. Não sei se alguém viu. Apareceu lá. O grupo de carnaval. em frente à rua dos judeus. E todo o escrito da sinagoga de Recife, que daqui, e o comentário no meio da... A jornalista falando. Saíram dali do Recife e fundaram a comunidade de Nova York. A sinagoga no meio do carnaval. Depois, hoje de manhã, quando eu vou tomar banho e ligo a televisão, o que está passando? Um bloco carnavalesco todo com a estrela de Davi no peito. Todo. Eu porque não lembro direito. É, o que eu ouvi então. O que está acontecendo, irmãos? Os símbolos. Se o seu coração não for verdadeiro com Adonai, nada que você veste, que você põe, vai adiantar. Porque o mundo vai colocar. Está nas ruas da sinagoga. As ruas. É uma vida submissa, mispatim. Eu ser julgado, eu ser sancionado por Adonai, para eu ter coragem de me submeter a ele. De dizer, Adonai, tu és o meu Adon, o meu Senhor. O dono da minha vida, eu não quero me submeter a outro. Homem nenhum, isso é mispatim. Isso é mispatim. Por isso que nós não devemos subjugar a outros homens, por uma dura liberdade que eles impõem, os homens. E fugir das nossas responsabilidades com Adonai. Fugir da responsabilidade para com Adonai. Se ele fugir das suas responsabilidades, ele não é parceiro digno de Adonai. Se você fugir das suas responsabilidades de cumprir os mandamentos, você não é parceiro. E Yeshua que você diz amar, ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Como é que não guarda Shabat? Como é que não celebra as festas bíblicas? Como é que não conhece mispatim, julgamentos? E se submete a Adonai? Exatamente. É isso, julgar é isso. É a nossa libertação para termos coragem de nos submeter e assumirmos as nossas responsabilidades. Você só é um parceiro digno da berita e da aliança, por causa disso aqui, por causa disso aqui. Se porém ele disser, eu não quero sair livre. É ex do 21, versículo 4 e 5. Ele quer permanecer na casa do seu senhor. Ele quer permanecer com o seu senhor. Aí você vai ser um parceiro verdadeiro. Você vai fazer de Adonai seu aliado. Você vai viver pela fé e vai ser chamado seu filho. Do contrário, não é filho de Adonai. Não é filho. Só fazer um adendo. Porque a senhora está falando que é muito importante isso. Muito? Porque isso está a base, a nossa base, tudo assim, nessa palavra que a senhora está falando. E no Salmo 72, que é o Salmo da Paraxá, inicisse o Salmo, o rei, pedindo a Elohim a justiça. Mas só que nós temos padrões de justiça diferentes. Eu tenho um padrão de justiça, o Leomar tem outro. E cada um de nós temos um padrão de justiça. Mas o que o salmista Davi aqui está pedindo é que o Elohim possa dar a ele a justiça pertencente a Elohim. E a justiça pertencente a Elohim para quê? Para com a finalidade de ser proferido um julgamento reto. Julgamento em retidão. E quais são os fundamentos dessa justiça? Que cada um tem uma concepção de justiça própria. Mas nós temos que buscar qual o fundamento da justiça de Elohim. Lá no próprio Salmo 72, o versículo 12 ao 14, ele vem trazendo ali os fundamentos de uma justiça que pertence a Adonar. Aí ele vem falando assim, ele livrará o necessitado, que chama, que o clamar. Livre também o aflito, que não tem quem o ajude. Compadece o pobre, o aflito. Salva as almas do necessitado. Liberta as almas do engano e da violência. Então, esses são os pressupostos, os fundamentos dessa justiça. E quem só tem essa justiça, aquele que serve. O rei aqui, ele será servido. Amém. Amém. Aquele que passar por bispo a fim, deixar-se, se julgar. É o Salmo 40. Os meus pés quase escorregaram. Eu quase resvalei, diz o salmista Davi ali, não é? Ele inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me julgou. Por quê? Porque, irmãos, essa orelha furada para os hebreus, ele tem um desenvolvimento teológico. Vai acabar ali no Salmo 40. Olha, no Salmo 40, Davi diz assim, na nossa tradução, sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. É o desenvolvimento teológico, é daquele que ouve e obedece. Daquele que ouve e obedece. Daquele que ouve e obedece. É isso, é um desenvolvimento teológico. Olha o versículo 7. Então, eu disse, então eu digo, eu venho com o volume do testemunho da Torá que eu ouvi no Monte Sinai. Escrito para quem? A Torá escrita para quem? A Torá escrita para quem? Para mim. Para mim e para você. Para nos mostrar e pôr o dedo no nosso pecado. Para que eu estabeleça justa justiça. Porque senão cada um de nós temos um padrão de justiça. Isso que ele falou, não pode. O mundo aí tem. Vem os direitos humanos e estabelecem como querem. E vem o outro e faz como querem. Não. Aí nós vamos chegar na Praça Costa Pereira ali. A confusão estabelecida ali. Que perturba todo o centro da cidade. Vitória, eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, nós vamos passar da palavra de julgamento agora para palavras. É Torá. Que quando eu passo de julgamento para Torá, agora é a Torá que vai me julgar. Porque eu ouvi no Monte Sinai. Eu disse, nós faremos. Eu ouvi no Monte Sinai. Mas para eu chegar e selar esta aliança com Adonai, as próprias palavras da Torá que terão que nos julgar. As próprias palavras. Olha para você ver. Isaías 50 fala muito bem sobre o furo da orelha. Quando Yeshua Aramashia, falando ali de Yeshua Aramashia sobre essa questão do furo da orelha. Mas não vamos lá não, que nós temos que andar. A Torá caminha conosco aqui até Êxodo 24 para que nós façamos paz com Adonai. Isaías diz, quem se coloca sobre a minha proteção que faça paz comigo. Do contrário, você está caminhando agora para fazer paz com Adonai. Até o capítulo 24 para que você possa estar inserido como filho ou filha. Para que possamos estar inseridos ali na aliança do capítulo 24. Do contrário, não estamos. Se não nos tornarmos servos, súditos do rei, em obediência por causa do subjetivo amor. Eu não deixo o meu senhor, porque eu amo. Por isso, é o amor que vai modificar isso aí. Então você vai vir aqui em Êxodo 21, vai lá comigo. Hein? É, foi o que fez Ruth, ele está lembrando, foi o que fez Ruth. É o amor que a fez, é tão próspera, com uma descendência tão elevada espiritualmente. Não é verdade? Foi Ruth. Aqui você vai ver, rapidamente nós vamos passar por alguns versículos. Porque aqui você vai encontrar várias leis. Aqui nós temos, no versículo 13, 14 do capítulo 21. O crime premeditado e aquele que Elorins o acidenta. Olha aqui, ó. Quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Olha bem. Porém, se ele não lhe armou cilada, mas Elorins permitiu que isso acontecesse, tendo Elorins o acidentado, em outra tradução, por sua mão, eu te ponho em lugar onde ele se refugirá. Temos a lei do asilo. Por que que eu vim aqui nesta lei específica? Porque você que está brigado com Adonai e não tomou a sua posição de servo, você encontra um lugar de asilo, o altar. O altar. Você não premeditou, você é ignorante, conta a palavra. Você nunca ouviu o Mispatim. Você é ignorante, como eu. Aí o que é que você faz? Adonai é ele mesmo, que é ele, nessa tradução, Elorins nos acidenta. Nos acidenta, às vezes nos coloca sem uma perna, nos faz parar, para pensarmos, para eu ir para onde? Por quê? Eu não consigo orar porque eu não tenho tempo. No tempo não tem homens, porque o homem não tem tempo. O que que Leomar falou aqui? Correndo, porque o tempo urge. Mas não tem homens no tempo e os homens não tem tempo. No tempo não tem homens, porque os homens trabalham, 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 passeiam, 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 comem, 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 dormem, dormem, dormem. Não é assim? Não é assim? É assim. É assim. Aí não tem tempo para Adonai. Então ele vai te acidentar, te parar para você ir ao altar. Você vai se asilar no altar. Essa é uma das leis que estão aqui, que eu fiz questão de citar. A lei de asilo, ela consiste em outorgar a um indivíduo, uma família, o direito de se integrar a outra tribo. Vocês já viram as 12 tribos? Hoje estão aqui, estendidas aqui, por causa da paraxá. E por causa do que nós vamos fazer semana que vem. Você tem direito no asilo a se integrar a uma das tribos. Durante o período de asilo. Não é? Então o lugar de asilo vai designar o santuário. Aquele onde está a arca com a torá. Não é? Então o altar. É nele que nós devemos buscar asilo. Mas eu quero lembrar você que Adonias, irmão de Salomão, ele foi se refugiar no templo e ele encontrou o lugar de asilo. Porque quem o acidentou foi Adonai. Mas Joab não o encontrou. Nem no altar, porque ele premeditou tudo. O crime de Joab era premeditado. Doloso. É isso aí. Então Adonias temendo a cólera do rei, Salomão foi se refugiar no altar. Está lá em 1º Reis 1 que eu não vou lá. Porque não dá tempo. Então Joab, o rei não lhe concede asilo. Não lhe concede asilo, Joab. Ele vai morrer mesmo no altar. Porque ele premeditou. Ele não se submeteu. Ele não quis ser servo e nem serva. Não quis. Não se submeteu. As ordens do... Por quê? Porque ele não amava o suficiente. Aí ele premedita um crime por causa das obras da carne. Por causa das obras da carne. Ele não encontra lugar nem no altar. Nem no altar. Eu fiz questão. Mais tarde essa instituição. Ela vai se desenvolver e vão... E a Torá vai criar as cidades de refúgio. Para o asilo. Para aquele que está asilado. As cidades de refúgio. Em números 35 fala muito bem delas. Essas cidades de refúgio. Outra lei que eu gostaria de mostrar aqui é a do talião. Aqui no capítulo 21. A lei do talião. Yeshua ensina essa lei para... O que que... Essa lei, apesar dela ser olho por olho, dente por dente. É esse do capítulo 21, versículo 24. Ela é altamente graciosa, irmãos. Altamente graciosa. É a retaliação que a pessoa sofre. Ela vai ser molestada no mesmo nível que ela molestou. Ela vai ser difamada no mesmo nível que ela difamou. Isso é a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Tem um desenvolvimento jurídico aí muito grande nos meios do direito. Para quê? Pensando nos mais pobres que estão expostos aos seus senhores. Que produzem uma liberdade falsa e dura. Então, a justiça física quer proteger de si. Yeshua não. Ele está ensinando para não praticar justiça própria. Não praticar justiça com as suas próprias mãos. Não estabelecer justiça com as suas... Mateus capítulo 5. É a nossa brita da chá. Dessa para chá. É a lei do talião. Então, a Torá vai nos inserir num contexto de fazer paz com Adonai. Em toda essa legislação que vem agora, ela vai nos inserindo aí, ó. Tudo que Adonai fala para chegarmos em Êxodo 24, versículo 7. E você dizer, quando o livro for selado com sangue. O livro é o quê? Da Torá. E nós podemos dizer, tudo que o Eterno falou, faremos. E o obedeceremos. E obedeceremos. Agora, em Êxodo 24, vai mudar. Mas, para que nós assinemos com palavras, uma berita e uma aliança. A assinatura aqui é com palavras. Por isso que Lucas, no capítulo 19, diz, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Quando você fala uma coisa e não cumpre. Quando eu falo, quantas vezes nós não cumprimos aquilo que nós falamos. Então, o que que vai acontecer? Essas leis sociais agora, de Êxodo 22, olha comigo, que eu vou só fazer citação dessas leis, porque elas fazem parte da segunda parte do código da aliança. Agora são palavras. A palavra de Adonai que vai julgar. Antes você define. Você quer o julgamento para você, Mispatim. Porque o amor, esse elemento subjetivo, tomou o seu coração, a sua e a minha vida. E eu escolho servir. Eu escolho ser servo e serva. Agora não. A palavra de Adonai, a segunda parte dessa aliança, desse código. Olha o versículo 18 do capítulo 22. A feiticeira não deixarás viver. Olha bem. Não deixes viver a feiticeira. A expressão aqui é técnica. Para exprimir a eliminação. O que que é eliminação? Afastar, excluir e suprimir. Isso é eliminação. Fazer sair do organismo, fisiologicamente falando. Fazer sair a feitiçaria do organismo. E não uma morte física. Por isso que o termo é técnico. Porque ele trabalha por eliminação. Retirar de você. Quantas vezes nós somos feiticeiros, irmãos? Quantas vezes fazemos feitiçaria? Falamos o que não devíamos ter falado. Acreditamos em misticismo, falamos que foi verdade uma coisa, quando não foi. Feiticeiro vive assim. É. Quando colocamos sal para os outros passar em cima. Adonai não mandou e você faz. Feitiçaria. Você tem que eliminar, na matemática, fazer desaparecer. Eliminação. Então não é matar fisicamente. Matar fisicamente é um termo técnico. Não pode ser confundido e morrer, morrerá. Não. Você entende isso lá em números do capítulo 31, versículo 15. E em Deuteronômio. Deixa eu olhar. Só eu vou para não atrasar. Que eu estou precisando mostrar ali sobre as nossas tarefas na Costa Pereira. Olha o versículo 16. Foram elas que por conselho de Balaão, do feiticeiro Balaão, levaram os filhos de Israel a serem fiéis ao eterno caso de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do eterno. Nós temos que trabalhar com retirar. Retirar do nosso organismo toda e qualquer feitiçaria. Você vai ver que a feiticeira e o feiticeiro, eles conservam práticas pagãs. Elas são vistas pela tradição bíblica como uma ameaça permanente aos cultos a Adonai. Ao serviço a Adonai. A feitiçaria é uma ameaça. Vai ver em Malaquias, essa eu quero que você vá. Malaquias no capítulo 3. Que olha aqui que coisa séria. Ele vai falar que ele vai nos purificar. Porque já que você não quer se submeter ao seu senhor. Ser servo e serva. Ser julgar. Deixar-se julgar a você mesmo. Miss Patim. Ele vai fazer, ó. Que às vezes você está fazendo por ignorância. Querendo se manter numa liberdade fútil. Numa liberdade dura na mão de faraó rei do Egito. Capítulo 3. Vede e eu envio o meu mensageiro. Isso aqui é era messiânica. Que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo. O eterno. A quem buscais o mensageiro da aliança. Aquele lá de êxodo capítulo 24. A quem desejais. E ele vem, diz o eterno. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourivis. Ele vai nos purificar. E como o sabão dos lavandeiros. Ele vai trabalhar por eliminação. 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 Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Todo metal. Está vendo? Purificará os filhos de Levi. Que estão ensinando. Errado. Dando comida. Errado. Ao povo. Não é verdade? E os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao eterno ofertas. Ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas. Vão fazer paz com Adonai. Olha aqui. As ofertas de Judá de Jerusalém serão aceitáveis ao eterno. Como nos dias antigos. E como nos primeiros anos. Chegar-mei a voz para juízo. E eu serei uma testemunha veloz contra quem? Contra todo feiticeiro. O feiticeiro tumultua o serviço Adonai. O serviço limpo e puro. Por isso que nós precisamos ser julgados, irmãos. Volte comigo lá no capítulo 22 de Êxodo. Volte lá. Quem sacrifica aos deuses será interdito. Capítulo 22 de Êxodo. Aqui também. A Torá quem diz isso. Agora são as palavras. A Torá. Olha só. 22. 20. Quem sacrificar aos deuses. E não somente ao eterno. Será morto. Não será interditado. Morto é um termo técnico também. Aqui ele será interditado. Interditar é a guerra santa. Ele é o herém. No hebraico é o último ato da guerra santa. É essa. O termo interditar tem por origem separar. Para subtrair ao uso profano. Separar. Por isso que estão levando tudo para a avenida. A sapucaí lá em São Paulo e lá no Recife. As coisas da sinagoga para a sapucaí. Por quê? Por quê? Misturando o santo com o profano. Ele vai interditar. Ele vai interditar. Ele vai separar e subtrair ao uso profano. Ele vai interdizer ao homem e consagrar-se o homem a Elohim. Quer interdizer ao homem é proibir qualquer coisa a alguém. Ele te dá uma doença bem grande. Que é aquela bebida que você gostava. Você não vai poder. Ele vai te interditar. Tem uma interdição que os juízes fazem, né? Quando a pessoa não é capaz de dirigir a sua própria vida. É isso? Ele faz uma interdição. Essa é isso aqui que é interditar. Ele diz aqui, ó. Quem sacrifica aos deuses, ele vai interditar. Ele vai interditar quem sacrifica aos deuses. Porque é loucura. Ele vai privar alguém de exercer as suas próprias funções. Só isso. Isso é interditar. Salmo 149, pastor. Que nós vamos orar na Praça Costa. Que não. Que nós vamos orar há 70 semanas. É melhor. Para executar e contra eles o juízo escrito. Ah. Lê no microfone para todo mundo ouvir. Isso são palavras. Agora. É no Salmo 149. No final do Salmo. O Salmo todo é maravilhoso. Mas ali, quando ele chega no Salmo. No verso 9, ele diz. Para executar e contra eles o juízo escrito. Esta é a glória de todos os santos. Está vendo? Então, quando Adonai te leva. Foi lá na questão do asilo. Quando ele leva nós. Há uma situação difícil. É para nós irmos para o altar. Aqui ele vai interditar. Aqui ele vai tomar de você o direito dos seus bens. Ele vai te suspender. É isso aí? Ele vai te suspender. Irmãos, isso é misericórdia em cima de misericórdia. Para nos salvar. Misericórdia. E dizem que a Torá é dura. Que dura, Lili. Que dura. A Torá é boa, maravilhosa e agradável. É mel para nós. É a palavra de Adonai. Primeiro. Primeiro. Ele vai te forçar a ir ao altar. Você não quer orar. Você não quer. Porque quando você ora. Ele vai falar com você e comigo. E agora ele vai interditar. Ele vai te tirar a liberdade. A disposição dos seus bens. Obrigado. A palavra está muito linda. Eu agradeço. Amém. Eu agradeço. E só para a indústria. Você é perfeita. Você é perfeita. Amém. Estão entendendo direito. Não é? É. Obrigado. Amém. 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 Você só é perdi uma pessoa. Quando ela está colocando a vida dela e a vida dos outros em risco. Amém. Ela está se afastando do altar. Ela está se afastando do altar. Então é interditado. Aqui trata-se de uma entrega a Adonai e dos ganhos da vitória ali. A destruição. Não. É isso mesmo. A destruição nesse caso de tudo que pertence ao inimigo ali. Porque ele fala assim. Quer ver? Aí. Será que aqui me fugiu a memória? Onde que está? É Deuteronômio 7. Quando nós já cantamos Deuteronômio 7. Entrará e destruirá tudo do inimigo. As suas imagens de escultura. Os seus altares. Queima fogo. Por causa do perigo de contaminação. Perigo de contaminação. Perigo de contaminação. Olha. Agora eu quero que você veja. Lembra como Josué fez? Lembra? Agora eu quero que você veja comigo o êxodo 23. Temos aqui. Agora leis da justiça e misericórdia. Irmãos. Olha. Eu estava fazendo essa paraxá. Eu falei. Ai pai. A gente tem que ter vergonha de falar até contigo. Porque nós somos miseráveis homens. Somos nós. Ele faz tudo para nos salvar. Ele vai até o último recurso que ele tem. Porque ele quer viver conosco. Ele quer viver conosco. Ele nos interdita. Hein? Esse é o governo do justo. Esse é o governo do justo. Ele está dizendo. É o ar. É. Olha aqui. No capítulo 23. Olha do versículo 20. É o versículo 27. Eu envio um anjo adiante de ti. Para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia. Pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo... Isso tudo antes da aliança, hein? Antes de firmar a aliança. Olha aqui. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferizeus, aos cananeus, aos eveus, aos jebuzeus e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás todas as suas colunas, todas as suas estelas. Servireis ao eterno vosso Elohim e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Agora vamos no capítulo 24, a confirmação da aliança. O primeiro passo é estabelecer o altar. Aqui você verá os doze estandartes, porque Moisés levanta o altar com pedras, doze pedras, doze estelas, simbolizando as doze tribos de Israel. Olha aqui, versículo 4. Aqui continua repetindo no versículo 3, a parte B. Tudo que o eterno falou, nós faremos. Olha o 4, Moisés escreveu todas as palavras do eterno e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e doze estelas, colunas, segundo as doze tribos de Israel. Doze pedras, segundo as doze... Não eram tijolos queimados como Nimrod. Não eram tijolos queimados como Nimrod. Eram pedras, que ele coloca para fazer o altar. Então o primeiro passo é construir o altar. Ele ergue um altar na base de uma montanha com doze pedras. Para os doze ramos de Israel, o altar está construído. Primeira coisa. Segundo passo, ele vai sacrificar. Sacrifícios de paz. Shelamins, no hebraico. Levítico capítulo 3. Sacrifícios de paz. Quem se coloca sobre a minha proteção que faça paz comigo? Não disse que o desenvolvimento da paraxá era para que nós aprendêssemos agora a chegar ao sacrifício de paz? O desenvolvimento da paraxá. Olha o versículo 5. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, sacrificaram eternos sacrifícios pacíficos de novilhos. É o que nós teremos que fazer em 70 semanas, disse o eterno. Oferecer sacrifícios de paz. Mais à frente eu vou te explicar sobre eles. Os sacrifícios de paz. Shelamins, no hebraico. Ele está dentro de uma legislação de Levítico capítulo 3 e Levítico capítulo 7. Nós vamos ver agora mesmo. A palavra vem de Shalom. Shalom, paz. Esse sacrifício tem como objetivo principal as pacificações, a paz. As relações dos homens com Adonai e com o seu semelhante. Dos homens com Adonai e com o seu semelhante. Adonai com Adonai e com o seu semelhante. As relações com Adonai e entre os homens mesmos. Eles se distinguem, esses sacrifícios, de três coisas. Três coisas. Toda. Agradecimento. Por isso que tem que cantar Estela, cantar a Larissa, cantar os Levitas e cantar e cantar. E cantar, e cantar, e cantar, e cantar. Agradecimento. Toda. Obrigada. O outro são os votos. As pacificações são aquilo. Nós temos 70 semanas para oferecer sacrifícios de paz. Os outros é o nether, o voto. Quem fez algum voto é o Salmo 118. Não é? O que é o 118 ou 116? O que eu votei, eu pagarei no meio de toda a tua Assembleia. Eu estou fazendo paz com Adonai. O último é nedaba. Que significa oblações. Derramamento de água, de vinho ou de óleo. Derramamento, não de sangue, hein? Sangue não. Derramamento de óleo, de vinho ou de água. São as oblações. Pastora, que base você tem? Números capítulo 15. Mas eu quero andar porque eu quero chegar à rua 7 de setembro. Terceiro passo. Não, a Praça Costa Pereira. Porque lá que está o centro da confusão. Terceiro passo. A aliança é selada. Olha aí para a sua Bíblia. Exo do capítulo 24, 7. Ele toma a ata do pacto. Então, tomou o livro da aliança, a Torá. O leu ao povo e eles disseram o quê? Tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Tudo isso deve ser feito por fé. O propósito é a unidade com Hashem. O que você encontra na Praça Costa Pereira, que você vai ver ali agora, é o contrário a fé e o contrário a unidade. Por quê? Porque ali se estabelece principalmente, só um minutinho, se estabelece na Praça Costa Pereira, pastores, o pastor João, a Maria, o Sebastião, o outro e o outro, cada um pregando a sua instituição. Então, cada um falando uma linguagem. A Torá mudou? Yeshua mudou? Então, há uma língua só. Mas ali é uma torre de Babel. Você já sabe, não precisa explicar isso para você. Quem fez essa torre de Babel? Homens. Cinco homens. Cada um deles se opondo a Torá, um livro da Torá. Um se opõe a Gênesis, o outro se opõe a Êxodo, o outro se opõe a Levítico. Olha lá, os monumentos estão lá. Foram homens que trabalharam, segundo eles, para o bem dessa cidade. Não. Fala-me. Cada um tem a sua. Quando a Torá tem uma só, não é? Vamos lá. Olha o primeiro monumento. Qual é? Florentino Avidos. Olha lá. Florentino Avidos nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de novembro. Era cunhado de Jerônimo Monteiro. Antes de ingressar na administração pública, trabalhou no governo de Nestor Gomes, seu antecessor. Como engenheiro-chefe do Serviço de Melhoramentos de Vitória. Como governador, revolucionou a economia do Espírito Santo, construindo as cinco pontes. Sobre a Baía de Vitória e a ponte sobre o Rio Doce. Vamos ao outro. Você verá. Busto de Florentino Avidos. A pastora Gil falou assim, tem lá cinco idos. Não tem, tem, não tem. E eu dizendo, não tem pastor. Tem pastor. Porque eles trabalharam para aprisionar o povo. Uma liberdade dura, que não tem, tem confusão. São homens importantes. São homens que beneficiaram fisicamente, mas poderiam ter feito muito mais pela cidade de Vitória. Pelo contrário. Eu vou te mostrar o restante do que tem lá. Olha lá. Busto de Florentino Avidos. Lá. Na Praça Costa Pereira. Afonso Cláudio. Isso. Vai. É lá. Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Santa Leopoldina e Espírito Santo. Ele é de Santa Leopoldina. Escolhido primeiro governador do Estado do Espírito Santo logo após a proclamação da República. Foi nomeado presidente do Estado em 22 de novembro de 1889. Exerceu o governo até 7 de janeiro de 1890. Membro fundador da Academia Espírito Santense de Letras e ocupou a primeira cadeira que tem como patrono Marcelino Duarte. E por aí vai. Vamos o outro. Busto de Afonso Cláudio. Na Praça Costa Pereira. Veja quem é esse homem. Jerônimo Monteiro. Isso aí. Vamos ver. Jerônimo de Souza Monteiro. Mais conhecido como Jerônimo Monteiro. Ele é de Cachoeiro de Itapimirim. De 4 de junho de 1870 a 23 de outubro de 1933. Foi um advogado e político. Foi presidente do Estado do Espírito Santo entre 1908 e 1912. Além de senador, deputado estadual e federal, com mandatos exercidos entre 1896 e 1997. Ele é de Cachoeiro de Itapimirim. Foi escolhido pelo governador Henrique Coutinho para ser advogado do Estado. cargo que o projetou. Está vendo? Tudo corrupção. Tudo parentesco. Não tem nada de ajuda ao povo. Nada. Ainda põe ali uma estátua do homem ali na praça para fazer mais confusão. Vamos ver o outro. Olha só. Busto de Jerônimo Monteiro. Aí está ele. Vamos ver o outro. Muniz Freire. O Anderson disse que esse Muniz Freire não estava lá. Eu fui lá fotografar, o Busto mostrar para ele que estava lá. José de Mello Carvalho Muniz Freire, mais conhecido como Muniz Freire, nasceu em Vitória, no dia 13 de julho de 1861. E faleceu em 3 de abril de 1918. Foi advogado, jornalista e político, deputado provincial, vereador, deputado provincial, governador do Estado do Espírito Santo, por dois mandatos, entre 3 de maio de 1892 até 23 de maio de 1896, no período entre maio de 1900 até 23 de maio de 1904, além do senador, em 1904 a 1914. Olha o busto dele. Muniz Freire. Agora é o Costa Pereira. Esse aí não dá para ler a listagem. Ele foi tudo menos ajudador do povo. Olha lá. Olha você. José Fernandes da Costa Pereira Júnior. Campos dos Goitaquazes. Ele é do Estado do Rio de Janeiro. E aí vai, passando, só para eles verem a quantidade de escrito que tem aí. Olha lá. O busto dele. Agora, no meio da praça tem uma coisa muito interessante. Essa aqui eu quero mostrar para vocês. Que é um útero com cordão umbilical. E segundo uma lei oral, por quê? Porque elas ouviram alguém, pastora Lili, pastora Gil, as irmãs que estavam lá orando. Ouviram um morador da praça Costa Pereira, que não é morador de rua. Ele tem casa para morar, mas mora na Costa Pereira. Ele disse que ali é um útero de uma escrava. Essa é uma lei oral. Não encontramos nada na Secretaria de Cultura. Mas você encontra ali as correntes. Um monumento horroroso. Aprisionado por essas correntes, no meio da praça tinha um lago. Olha lá. A obra representa o útero materno e o relacionamento indissolúvel entre mãe e filho ligados, acorrentados pelo cordão umbilical. Localiza-se no centro de um lago, próximo à confluência das ruas 7, Graciano Neves e 13 de maio. Esta última onde nasceu o artista. Ele é dali da rua do centro da cidade. Atualmente não há mais o lago. E encontra-se numa parte mais central da praça Costa Pereira. Irmãos, aquilo ali fala da prisão. Porque primeiro eles receberam a revelação que nós teríamos que lutar com dois espíritos. Seriam o espírito de Nimrod, que é a confusão e a perturbação. Que foi isso aí, ó. Que esses homens fizeram. Nunca se entregaram a Donai. Se submeteram à liberdade deles mesmos. Eles foram duro com eles e foram duro com o povo. A liberdade deles trouxe a escravidão. Quando elas me ligaram, elas falaram assim, Pastora, o Eterno nos disse que a cidade é composta de cidadelas. Sim, irmãos. É composta de cidadelas. Eu pensei em cidadelas físicas. Aonde, aqui no Convento São Francisco, onde muitos escravos, tem ali as marcas deles, entravam e saíam e trabalhavam e mantiveram-se escravos. Lá, onde temos o, hoje, Museu Monjardim, ali nos arredores eram locais de escravos, ainda tem as marcas da escravidão lá. Então, você pensa o quanto você liberta o agora de você mesmo e entregue a Donai por Mispatim, você precisa trabalhar para a libertação de escravos, que a Donai só permite a libertação por seis anos. É um período... A servidão só por seis anos. Depois você tem que libertar o escravo. Esses homens trabalharam pela libertação de escravos. O que tem ali é um símbolo de escravidão, no centro da praça. A cidadela, irmãos, ela é contrária à fé e à unidade, porque é a confusão. Se você encontra na Bíblia, a palavra hebraica é migdal, cidadela, torre forte. Você já viu falar na cidadela de Davi? Por isso que nós vamos orar o Salmo 48 e o Salmo 149, que fala que a única cidadela que eu posso confiar é a do Monte Sião. É a do Monte Sião. Não se dá delas quando a pessoa cria alguma coisa como defesa. Por que você cria algo para se defender? Por quê? Você e eu. Migdal significa torre forte. Aplica-se à defesa final interior. Você quer se defender de a Donai. para você não se entregar a Ele. Foi isso que esses homens fizeram. Porque se você se entrega a Ele, você vai servir ao povo. Irmãos, a misericórdia do eterno é sem fim para conosco. É sem fim. É defesa interior. Eu já estou encerrando. Irmãos, a torre de Babel, quando elas falaram do primeiro Espírito, está tudo ali na torre que eles quiseram construir. Eles levantaram uma torre, mas não é uma torre solta no meio do campo, não. A torre que eles fizeram. Eles fizeram tijolos e queimaram tijolos. Eles construíram a torre premeditadamente. em defesa interior. Em desobediência ao mandamento da Torá em Gênesis, capítulo 1. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Eles disseram, não, façamos um lugar para nós aqui. Façamos para nós. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, antes de ser tratado e de ser servo e serva, eles quiseram oferecer sacrifício. Você viu que a Torá nos leva primeiro a nos submeter, termos e a sermos servos para, no capítulo 24, virmos sacrificar. Você viu que não se faz altar para Adonai com tijolo queimado. Quem encontrou foram as escavações arqueológicas que encontraram os tijolos da Torre de Babel. foram feitos pelas mãos deles. Você não viu nem Moisés, você não viu nem Davi, nenhum patriarca. Construindo um altar com as mãos deles. Eles construíram com pedras, lavradas. e com a unidade com Israel, com as doze tribos. É isso, por isso que tem tudo a ver com Nirod, com a Torre de Babel. Eles quebram o mandamento de Gênesis 1, 28. Eles quebram a unidade e rompem com a fé. Quebram a unidade. É isso que esses homens fizeram. E trouxeram a confusão para ali. Escravizando pessoas e não libertando. Por isso que o Eterno está nos mandando irmos e oferecer sacrifício de 70 semanas. Sabe, sabe, eles vão oferecer, eles não vão obedecer os da Torre de Babel. Primeiro, eles vão oferecer sacrifício a Dona. Dona, não precisa de sacrifício, não. Davi disse. Ele precisa de um ouvido, de uma orelha furada, em obediência a ele. É isso que ele precisa. É aquilo que acontece lá em Êxodo capítulo 21. Agora você entendeu. Agora você entendeu, eu sei disso. Dá e é o Eterno. Eles pensaram que os da Torre de Babel, ele dá e é o Eterno, glória e força. Dá e dá e dá e dá e oferecer. Você não pode dar nada quando você não tem nada para dar. Quando você não foi tratado ainda. Não pode dar. Você tem que ser tratado para depois dar. Eu e você. Então, o que nós vamos fazer, pastora Sandra? Ali na Praça Costa Pereira, lá na Torre de Babel, a confusão que eles formaram, foi a confusão das línguas que Adonai veio e viu a soberba do homem, e lançou uma confusão. Por isso, são as várias línguas que se fala ali, que não tem unidade com Adonai e nem fé. Se a palavra é uma, se Exu é um, eu não entendo isso. Cada um fala de um jeito. Então, você vai ver. Eu não tenho tempo para ficar detalhando aqui para vocês sobre a questão de Torre e de Migdal, no hebraico. Eu não tenho tempo. Eu quero ir com você em Daniel, no capítulo 9, no versículo 20 a 24, que nós temos aqui a base para espiar a iniquidade que está lá em Jeremias 3, no versículo 25. Espiar. Ah, então vai tirar o pecado agora da rua Costa Pereira, da Praça Costa Pereira? Da rua 7? Não, irmãos. Espiar o pecado dos nossos pais e nossos. para depois nós podermos ensinar a outros. Agora vai virar santa a Praça Costa Pereira. Não, meu amor. Esses ídolos permanecerão ali. Aquelas correntes permanecerão ali, porque nós não podemos arrancar nada. Não temos autoridade para isso. Mas nós vamos espiar. Fazer um sacrifício de paz para com Adonai. Olha aqui. Daniel, capítulo 9, estamos encerrando. Daniel 9, versículo 20 a 24. Ai, essa é a base. 9, de 20 a 24. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do eterno meu Elohim, pelo monte santo do meu Elohim, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, do arvite, está vendo? A oração da tarde que o anjo veio. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora eu vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir os santos. Isso é era messiânica. O Messias está voltando. É sobre esta base, que está lá em Jeremias 3, versículo 25 também. Espiar o pecado dos pais e nossos. E a partir de que data? A partir de amanhã. 7 de 2 de 2016, na paraxá Terumah. A paraxá da semana que vem é Terumah, um presente. Só posso oferecer presente, se antes eu tiver me submetido. Presente. Até quando, pastora Sano? Até 5 de junho de 2017. Compreende a semana. Do dia 5 ao dia 11 de junho de 2017. Findam as setenta semanas. Com a paraxá, é, Berraloterra. Termina Pentecostes, tem Naçô e depois tem Berraloterra. Ali findam as setenta semanas. De sacrifícios pacíficos. De sacrifícios pacíficos. Como se darão esses sacrifícios? Nas orações da manhã e da tarde. O Salmo 48 e 149 fará parte da nossa oração. Os sacrifícios pacíficos são compostos de quê? De toda agradecimento. Louvor. Néder. Voto. Quem fez voto vai pagar os votos. Néder. Oblações de vinho, de azeite ou de água. E isso tudo, se você depois quiser a base direitinho, eu te dou. Porque nosso tempo já expirou. E o calor está muito. Mas é dentro desta base que nós estaremos oferecendo sacrifício de paz. Por quê? Porque ele crê, e eu creio que você fez paz. Com a Donai primeiro. Agora você pode sair, expiar o pecado dos pais e seus, para então nós podermos começar a anunciar. E vermos a obra de Adonai. Ó, Yeshua está voltando, tá? Yeshua está voltando. Faça paz com o Eterno. Faça paz. Ele está voltando. 70 semanas de pacificações, de sacrifício de paz. Shalom. Shalomins. Tá? Os levitas que abram a boca e cantem, e cantem. Os que fizeram votos, depois eu te mostro tudo isso em maiores detalhes. Que o Eterno nos abençoe. Nos fortaleça. Para que nós possamos ir e cumprir os propósitos do seu, daquilo que ele estabeleceu no seu coração. Em nome de Yeshua que nós te pedimos, ó Pai. Eterno nos abençoe. Eterno nos abençoe.